Item de número 7, processo número 48500-2042-2015, reajuste tarifário anual de 2015 da empresa Luz e Força Santa Maria, a vigorar a partir de 15 de agosto. Relator diretor Reivi Barros, para este item há dois pedidos de sustentação oral. A FLSM é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 105 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 209 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas foram em médias reajustadas em 27,38%, sendo 22,75% referentes ao reajuste tarifário econômico e 4,64% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1776-2014. Em 27 de fevereiro de 2014, foi emitida a resolução 1858-2015, que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária RTE das concessionárias de distribuição de energia elétrica, os custos adicionados considerados da RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas dos processos tarifários de 2014, e para a concessionária, o efeito médio homologado pela resolução 1858 foi de 21,05%. A superinterência de gestão tarifária SGT, pela nota técnica 204, de 4 de agosto de 2015, consolidou o cálculo e reajuste de 2015, e no dia 4 de agosto de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Concessionária, as planilhas finais de cálculo da RTE de 2015, conforme dispõe a resolução normativa 652 da ANEL, de 17 de março de 2015, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 de PRORETE. A Procuradoria Federal da ANEL reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. A primeira sustentação será feita pelo Sr. Carlos Alberto Lima, representante da empresa Luiz de Força Santa Maria. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a diretoria da ANEL, na pessoa do diretor-geral, Dr. Romeu Rufino. Bom, esse assunto é objeto já de um recurso administrativo, que é o efeito do acréscimo do PIS-COFINS efetivo da supridora no custo da energia para o consumidor da Santa Maria. É objeto de um recurso administrativo ao IRT de 2014, ainda em tramitação nessa agência. Esse assunto foi objeto já de várias reuniões com as áreas técnicas, a SFF, a SGT e a própria assessoria do diretor-relator. Mas como o assunto também é inerente ao IRT de 2015, a empresa entendeu ser pertinente essa apresentação. Então, a estrutura da apresentação, a gente vai falar um pouco dos tributos não cumulativos, conceituação, falar do cálculo do custo da energia comprada na parcela A, o impacto na tarifa para o consumidor da Santa Maria e uma breve conclusão. Então, o PIS e a COFINS, instituídos pelas leis 10.637, 2002 e 10.833, 2003, respectivamente, são contribuições amparadas pelo princípio constitucional da não cumulatividade, previsto na própria lei ordinária, devendo, portanto, incidir somente sobre o valor agregado, já que do valor do tributo devido, calculado sobre o total da operação, serão compensados os créditos decorrentes do PIS e COFINS já cobrados nas operações anteriores. Se não existisse a líquida efetiva criada pela ANEL, a tarifa de suprimento da Excelsa seria formada pelos custos líquidos do PIS e COFINS, conforme o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, face à exclusão dos créditos previstos em lei. E sobre este custo líquido, aí sim seria incluído 9,25%, cálculo por dentro, atendendo ao disposto na legislação ordinária. Na contabilidade das concessionárias de distribuição, os custos da parcela A com a compra de energia elétrica estão líquidos do PIS e COFINS, conforme determina o Manual de Contabilidade, já que esses respectivos créditos não compõem o custo. Considerando a metodologia de utilização da alíquida efetiva para fins tarifários, a ANEL não exclui o PIS e COFINS do custo a ser considerado na parcela A. Então, diferentemente do custo contábil, esses custos têm seus valores incluídos na tarifa pelo valor da nota fiscal paga. Assim, os valores incluídos na tarifa de suprimento da Excelsa, com exceção do PID, a parcela de pesquisa e desenvolvimento, já estão com os 9,25% de PIS e COFINS incluídos. Dessa forma, ao se incluir a alíquota efetiva na tarifa total, esses valores estarão acumulados de uma carga tributária de PIS e COFINS superior a 9,25%. Ressalta-se aqui que houve meses em que essa alíquota efetiva foi a máxima permitida em lei, ou seja, de mais 9,25%. Então, mesmo pagando a Excelsa um PIS e COFINS superior a 9,25%, a Santa Maria só pode se creditar de 9,25%, que ela tem que respeitar também a legislação fiscal. Sobre o valor total da fatura, mesmo que ela esteja ali com 9,25% ou 15% ou até 18% de PIS e COFINS, que já foi o caso, ela só pode aplicar para se creditar de 9,25% sobre o total da fatura. Então, esse restante, essa diferença, acaba ficando como custo para o consumidor da Santa Maria, capturado esse custo na CVA. Esse custo na CVA, obviamente, é comparado à tarifa efetivamente aplicada ao longo do processo tarifário com a tarifa de cobertura. Então, os valores ficam significativamente maiores. Portanto, no caso específico do suprimento, feito por uma distribuidora a outra distribuidora, o PIS e COFINS que está sendo cobrado da distribuidora suprida, ele está superior àquele definido na legislação ordinária, que é de 9,25%, afrontando, inclusive, o princípio constitucional da não cumulatividade. E é importante também destacar aqui que o IRT de 2013, até o IRT de 2013, a ANEL determinava a aplicação de uma alíquota efetiva específica para o suprimento, que era de 0,1%. O que, no entendimento da Santa Maria, estava correto, pois era o resultado da aplicação de 9,25% sobre a parcela que não tem PIS-COFINS, que é de PID. A parcela de PID representa 1% da TE. Então, nesse quadro, a gente está demonstrando como que fica o cálculo da compra de energia na parcela A, da forma como ele é feito hoje. Então, na coluna 4, nós temos ali os custos que já vêm carregados com o PIS-COFINS. Então, da linha número 2 até a linha número 6, que é o mix de contrato, Itaipu, custo Itaipu, perdas na rede básica, e o ESS, todos esses itens que compõem a compra de energia já vêm carregados com PIS-COFINS. O único item, que é o da linha 7, que é o de PID, a gente colocou na coluna 3, que é um custo agregado que não tem a incidência de PIS-COFINS. A gente totaliza ali na linha 8, a coluna 3 e 4, que são os custos sem PIS-COFINS e com PIS-COFINS, adiciona os financeiros na linha 9, e chega num total da parcela A sem a inclusão do PIS-COFINS sobre o PID. Na linha 11, o que a gente fez? Nós incluímos, então, 9,25 sobre o custo que está sendo agregado que ainda não tem o PIS-COFINS, que totaliza 103 mil reais, que é o mesmo que aplicar 0,1% sobre o custo total. Então, a gente chega na linha 12 num total, num valor máximo da parcela A, que seria de 110 milhões. Da forma como está sendo feito o critério da alíquota efetiva, lá na linha 18, a gente demonstra o custo da parcela A da LFCM com a alíquota efetiva da Excelsa. Ora, a linha 19, eu trago o total da parcela A sem inclusão do PIS-COFINS sobre o PID, que é os 109 milhões que estão lá na linha 10. Como exemplo, nós pegamos a média das alíquotas efetivas da Excelsa dos últimos 12 meses, e chegamos num percentual de 4,15. Quando a gente embute mais 4,15 sobre nesse custo da linha 19, que já vem carregado com o PIS-COFINS, o valor máximo dessa parcela A, ele salta de 110 para 114,7 milhões. Então, essa diferença de 4,6 vai ser capturada na CVA e repassada como custo ao consumidor da Santa Maria. O slide seguinte, nós demonstramos o cálculo, o mesmo cálculo, né, da linha 1 até a linha 17, é a mesma planilha que está no slide anterior. Porém, o valor dos custos na coluna 4, nós demonstramos retirando o PIS-COFINS do custo. Tá certo? Trazendo ali os custos líquidos do PIS-COFINS. Quando a gente chega na linha 10, a gente vê que o total da parcela A, sem a inclusão de nenhum PIS-COFINS, é de 99,8 milhões. Adicionando, então, 9,25 de PIS-COFINS sobre esse custo total, que totaliza 10 milhões de reais, nós chegamos na linha 12, no mesmo valor da parcela A, conforme o cálculo demonstrado no slide anterior. E aí, isso tem causado um impacto para o consumidor, que é o que eu vou abordar a seguir. Para o consumidor da supridora, no caso a Excelsa, nós fizemos também uma simulação, extraindo alguns dados da nota técnica 254, de 2014. Então, essa coluna que eu chamo aqui de com o aproveitamento do PIS-COFINS da Santa Maria, o que eu quero dizer é, com a energia da Santa Maria passando pela compra da Excelsa e também pelo faturamento da Excelsa, o PIS-COFINS efetivo para o consumidor da Excelsa dá 4,08% nessa simulação. Se a Santa Maria não fosse suprida pela Excelsa, se a compra de energia para a Santa Maria não passasse pela Excelsa e não houvesse o faturamento da Excelsa contra a Santa Maria, a alíquota efetiva para o consumidor da Excelsa seria de 4,25%. Um efeito pequeno, mas é um benefício que está sendo gerado com essa regra para o consumidor da supridora. Para o consumidor da Santa Maria, eu trouxe aqui os dados do IRT 2014, e depois eu vou apresentar uma simulação para 2015 também. Então veja, ao acrescentar essa alíquota efetiva de PIS-COFINS, as tarifas aplicadas pela Excelsa se tornam significativamente superiores às tarifas de cobertura, sendo esse aumento de custo, no caso tributos, como já mencionado, repassado ao consumidor da Santa Maria como item financeiro. O IRT 2014 da Santa Maria foi de 27,38%, sendo 4,64% atribuídos a componentes financeiros. Então, para a gente verificar o impacto, nós recalculamos o IRT de 2014, substituindo aquelas alíquotas efetivas da Excelsa por 0,1%, que era o que vinha sendo aplicado até 2013. E aí a gente apurou, então, essa diferença. Pelo critério atual, o IRT deu 27,38%. Se eu estivesse adotando o critério anterior, daria 25,97%. Então, no IRT 2014, houve um acréscimo de 1,41% na tarifa para o consumidor da Santa Maria. Para o IRT de 2015, nós também fizemos uma simulação e chegamos nesses percentuais. Pelo critério atual, 29,7% é uma simulação, e pelo critério anterior, 25,89%. Ou seja, um impacto agora para 2015 de 3,8% na tarifa. Se a gente considerar os dois IRTs, o de 2014, mais essa simulação, esse financeiro acumulado já passa de 8,6 milhões e o acréscimo na tarifa dá ordem de 5,2%. Então, com base em todo o exposto, a gente conclui que ficou demonstrado que a alíquota efetiva apurada pela Excelsa, aplicável aos seus consumidores, quando aplicada na tarifa de suprimento da Santa Maria, gera uma cobrança superior a 9,25%, que é a alíquota máxima fixada em lei. Então, no mês de maio de 2015, eu citei anteriormente, a cobrança adicional foi de mais 9,25%. Além disso, esse acréscimo, então, indevido de piscofins no custo da energia, acarreta valores expressivos de CVA, o que vem elevando sensivelmente o custo para o consumidor da Santa Maria. Então, de uma forma prática, para se evitar essa oneração, a Santa Maria entende que seria necessário voltar a se praticar uma alíquota efetiva, apurada exclusivamente para o suprimento, ou adotar um procedimento de alíquota nominal, na qual considera os custos sem piscofins, conforme demonstrado, alinhado à forma de contabilização do manual de contabilidade. Do ponto de vista legal, essa exceção à regra vai permitir, garantir que o impacto desse piscofins na tarifa da distribuidora suprida não seja superior ao previsto nas leis 10.637 e 10.833. Só para finalizar, quando a gente coloca que o piscofins é sobre um valor agregado, para dar uma referência, vocês terem uma ideia, 75% da energia que chega para a área da Santa Maria chega pela rede básica. Então, daí a gente já tem uma noção, uma boa noção de que não tem esse valor agregado. e, por fim, dizer que essa luta que a Santa Maria está trazendo é totalmente voltada para o seu consumidor. Historicamente, a gente sempre cita o caso da CDE, o subsídio do rural e do irrigante, que a Santa Maria durante muitos anos lutou para que esse subsídio não fosse suportado somente pelos consumidores da própria área de concessão da distribuidora, mas sim por todos os consumidores, tendo sido alterado recentemente, repassado esse subsídio para a CDE. Então, agradeço a todos pela atenção, era o que eu tinha a expor. A segunda sustentação oral será feita pelo senhor Fioravante José Menegate Marino, representante do Conselho de Consumidores da Santa Maria. Boa tarde a todos. Em nome do diretor-geral, convendo a todos da mesa. e o Conselho de Consumidores, eu sou o atual presidente do Conselho, gostaria de manifestar sobre essa aplicação das alíquotas efetivas de piscofins das supridoras para as supridas. Energia suprida à empresa de luz for Santa Maria. A forma de aplicação das alíquotas efetivas de piscofins nas tarifas de suprimento de energia elétrica pela supridora está impondo um custo de energia mais alto aos nossos consumidores da área de concessionária da Santa Maria. Só para exemplificar um pouco, durante muito tempo, pelo fato até que o representante da empresa de luz falou anteriormente, nós tínhamos uma diferença de alíquota muito grande, uma diferença, na verdade, de tarifa muito grande entre a excelsa e Santa Maria. Até porque somos muitos comparados devido a estar no mesmo estado. A gente, em 11 municípios, é excelsa nos demais do estado. e como nós tínhamos um percentual de irrigante rural muito grande, nós, como naquela época, então, esse subsídio ficava dentro da nossa área de concessão, essa diferença ficava muito grande. E naquela época, a região foi estimulada, até porque, energia por ser um bem comum e o principal insumo das indústrias, muitas empresas mudaram de sede, investimentos, inclusive, foram interrompidos nessa época. E no terceiro ciclo de revisão tarifária, essa diferença foi ajustada. Onde esse subsídio rural irrigante passou a fazer parte da CDE. Com isso, todos subsidiamos juntos, não ficando somente a área de concessão obrigada a coxar isso. Então, nós, o Conselho, entendemos que a permanência dessa atual regra, das alíquotas efetivas de PIS-COFINS, poderá criar um novo centavo de estímulo de investimentos na nossa região. Uma vez, como foi mostrado anteriormente, 1,41% de diferença no RT-2014 e, de acordo com os cálculos da concessionária, isso seria mais 3,8%, se não me engano, dando 5,22%. Então, o nosso pedido como Conselho de Consumidores é que a NEL, a diretoria, analise esse nosso pedido e nos atenda. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 4 a 7 que tratam de reajuste tarifários, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O reajuste tarifário anual da Santa Maria conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 4,18%, sendo 3,65% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 4,35% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 4,18% decorre, primeiro, do reajuste dos itens de custos da parcela A e B, calculado conforme índice de reajuste tarifário, estabelecido no contrato de concessão, segundo, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na ET de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, terceiro, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes, e quarto, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário anual 2014 e que vigoraram até a data de reajuste em processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio em 2,81% e ao se adotarem como base de comparação além dos custos da parcela A e da B atualmente contidos nas tarifas os custos acrescidos na RTE mediante componente financeiro sendo 1,49% referente a variação dos custos das parcelas A e 1,32% a variação de custos da parcela B em realização e atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste Isso para compensar nos 12 meses subsequentes esses contribuíram para um aumento tarifário de 4,48% no atual reajuste Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de 3,11% do atual reajuste Desse modo o efeito tarifário média a ser percebido pelos consumidores de 4,18% corresponde Primeiro um IRT de 2,81% resultante da atualização dos custos da parcela A e B isso que incorpora os efeitos da RTE no seu cálculo da inclusão de componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de 4,48% e do efeito da retirada dos financeiros considerados no processo anterior que corresponde a um valor negativo de 3,11% O gráfico 1 apresenta os índices de custos que conduziram esse efeito e aí os principais componentes são os encargos setoriais que correspondem a 3,82% custo da transmissão 0,04% a aquisição de energia negativa 2,38% a atribuição 1,32% componente financeiro 4,48% e o efeito da retirada dos financeiros anteriores negativo de 3,11% isso dá um valor total percebido pelo consumidor de 4,18% Na tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram o efeito médio nós temos na tabela 2 os valores correspondentes a parcela A que consiste em cargo de transmissão mais energia esse valor teve uma variação de 2,07% e com a participação no reajuste de 1,49% com relação aos encargos setoriais teve uma variação de 27,95% impactando no reajuste de 3,83% custo custo da transmissão 1,07% de variação com a participação de 0,04% e com custo de energia negativo 4,39% de variação com a participação negativa 2,38% a parcela B total deu 4,27% com 1,32% tal sorte que o IRT considerando a variação tarifária deu 2,81% quando nós analisamos os componentes financeiros nós temos um valor total de 4,48% com a retirada dos anos anteriores de 3,1% calculamos o efeito média a ser percebido pelos consumidores no valor já citado de 4,18% os custos da parcela representam 71,48% dos custos da concessionária o incremento desses custos representou 1,49% na compulsão do índice de reajustar de fara ajustado pelos custos acrescidos da RTE o valor total dos encargos setoriais aumentou em 27,95% isso quando compara com os valores referentes a RTE de 2015 correspondendo ao efeito tarifário média de 3,83% desse encargo destaca-se a majoração da CDE com efeito média a ser percebido pelos consumidores de 4,11% isso em razão principalmente da inclusão da cota estabelecida para a concessionária referente à conta ACR que não foi incluída anteriormente no cálculo da RTE destaca-se que essa cota se destina à quitação das operações de crédito contida pela CCE na gestão da conta ACR isso em atendimento ao decreto 822-2014 e da resolução normativa 612-2014 a conta ACR revisa cobrir as despesas em corrida pelas concessionárias de atribuição em 2014 em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas a um contrato comercialização de energia elétrica no ambiente regulado isso na modalidade por disponibilidade de energia elétrica o custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 4,39% isso em relação ao processo anterior contribuindo para uma redução tarifária de menos 2,38% esse decréscimo decorre principalmente da redução da tarifa de energia da excelsa que passou de 228,22% para 218,58% por megote hora a redução da tarifa de energia se deve sobretudo pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia da RTE de 2015 houve um maior adensamento de energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste cujos períodos de suprimentos são de 3 e 6 meses como no processo tarifário ordinário horizonte para a recuperação dos custos de energia de 12 meses o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RTE contribuindo para a redução da tarifa média de compra de energia o gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia e já a tabela 3 demonstra a variação dos montantes dos custos com compra de energia em relação a RTE então o gráfico 2 os valores por modalidade de energia e na tabela 3 é o detalhamento da compra de energia então basicamente nós temos três contratos o primeiro bilateral houve uma variação de 7.57% no montante de energia quando nós fazemos uma avaliação do custo unitário isso tem uma variação negativa de 4.22% com relação a geração própria tivemos uma variação de 63.81% isso representou do ponto de vista financeiro uma variação de 6.42% o PROINFA valores relativamente 0,8% negativo com não tendo valor a ser percebido tal sorte que a variação total na compra de energia foi negativa de menos 4.39% em relação a parcela B essa representa 28.52% dos custos da concessionária e seu incremento correspondeu a 1.32% do total do efeito de média recebido pelos consumidores para a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada entre agosto de 2014 e julho de 2015 do GPM de 6.97% subtraído do fator X de 2.25% e no cálculo do fator X foram considerados os componentes P, D e T definidos na última revisão tarifária da Santa Maria de 0,83% e 0,42% respectivamente no caso da Santa Maria a variação média dos indicadores DECFEC entre 2013 e 2014 foi de 32.25% de modo que o valor do componente Q do fator X foi de 1% dessa maneira para atualizar a parcela B adotou-se uma variação acumulada de GPM de 6.97% quando sobre a área do fator X de 2.25% resulta numa atualização da parcela B de 4.72% os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento no custo da composição da receita da distribuidora com e sem tributos então nós temos o gráfico 3 são os valores com sem tributos e o gráfico 4 com tributos onde eu me reporto direto ao gráfico 4 o custo da energia corresponde a 37.2% distribuição 21% custo da transmissão 2,9% encargos setoriais 12,6% e tributos corresponde a 26,3% portanto superior ao valor do custo da distribuição quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário ressalta-se primeiro a CVA de valores do índice da parcela A relativa a custos de aquisição de energia que representou repasso de 12.887.044,08 isso com efeito do atual reajuste 5,70% o efeito é decorrente do aumento do custo de aquisição de energia pela Santa Maria da sua sofridora de energia no caso a Celso ao longo do período de referência isso ocorre pelo elevado custo de acionamento das térmicas em virtude da escassez de chuva no período aliada a grande representatividade dos contratos por oportunidade no mix de compra da sofridora então na tabela 4 estão os componentes financeiros que dá um valor todos os CVA e os financeiros dá um valor total de variação de 4,48% a distribuidora por meio de carta sem número protocolada em 22 de agosto de 2014 apresentou um pedido de reconsideração referente ao processo de reajuste tarifário de 2014 pleitando recalco da apuração do PIS COFINS e PASEP cobrado pela Excelsa da Santa Maria permissão para que a Excelsa inclua na sua conta corrente de controle de repasse do PIS PASEP e do COFINS o valor a ser instituído pela Santa Maria e que a Excelsa deixe de aplicar a sua alíquota efetiva passando a adotar uma alíquota efetiva exclusiva para a tarifa de suprimento conforme demonstrado no FD curso esse item foi objeto da sustentação oral pelo representante da empresa e do Conselho de Consumidores o pleito não foi considerado no atual reajuste tarifário pois o assunto se encontra em análise na PGE a SGT destacou em nota técnica 204 de 4 de agosto de 2015 que o efeito percebido média a ser percebido pelos consumidores de 40.18% contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos abaixo da avaliação do GPM de 69,92% e do IPCA 62,45% no mesmo período portanto como nós temos uma avaliação e uma metodologia padrão no cálculo do reajuste tarifário das distribuidoras como um todo e nesse pleito por se tratar de um caso específico está sendo feito uma análise apartada pela Procuradoria e aí no gráfico 5 nós apresentamos a evolução da tarifa B1 da concessionária nós observamos que a tarifa B1 da concessionária hoje com esse atual reajuste iria para R$ 5,19 o valor a ser considerado mas mesmo assim quando fazemos uma análise da trajetória de 2007 agosto de 2015 a variação da tarifa B1 da residencial situa abaixo da variação do IGPM e também da variação do IPCA com relação a subvenção da CDE o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a Santa Maria em relação às competências entre agosto de 2015 a julho de 2016 é de R$ 4.489.151,47 esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 2014 e julho de 2015 dentro do exposto do que consta no processo 48.500 002042 de 2015 dígito 65 voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de primeiro homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. de 29,68% a ver agora a partir de 15 de agosto de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,18% sendo 3,65% para os consumidores em alta tensão e 4,35% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSI as tarifas de energia elétrica aplicadas aos consumidores do usuário da Santa Maria estabelecer o valor da receita anual referente a instalação em transmissão classificada por DITS e de uso exclusivo e homologar em valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDS repassado pelas Eletrobras a Santa Maria de modo a custear os descontos retirados na estrutura tarifária é o voto Em discussão Essa questão que foi objeto da sustentação oral da incidência do Piscofins e que também tem a menção no voto diretor Reive de fato é passado da hora da gente se posicionar sobre esse assunto os últimos reajustes tem sido objeto de sustentação oral de pleito da Santa Maria Eu particularmente tenho sensibilidade com relação a esse tema Eu compreendo e me parece fazer sentido o pleito e a reclamação da Santa Maria de que essa alíquota efetiva está levando a um valor de alíquota superior ao teto estabelecido dado o princípio da não cumulatividade do tributo Então eu acho que realmente precisamos agilizar o processo para concluir essa análise para ter um posicionamento em definitivo Como eu disse eu particularmente tenho sensibilidade com esse tema então eu peço que as áreas e a própria procuradoria que está analisando o assunto agilize aí o processo para termos um posicionamento sobre o mesmo porque a matéria é objeto de um recurso do processo tarifário de 2014 é um assunto que tem lá uma certa complexidade mas não pode levar mais de um ano para de alguma maneira encaminhar o assunto e ele é tem potencialmente um impacto importante como foi dito que reflete diretamente na tarifa e certamente o procedimento se por acaso ele merecer algum tipo de reparo ele não é exclusivo de Santa Maria as demais empresas pequenas são supridas imagino eu que tem um efeito parecido então eu mesmo já tive a vontade de receber a empresa em reunião para discutir esse assunto naquela oportunidade como eu disse eu fiquei sensibilizado com as razões o pleito enfim o que Santa Maria argumenta com relação ao tema então esse recurso me parece que é você né Reif que é o relator e está aguardando a conclusão dessa instrução que foi mencionada para que a gente possa deliberar então realmente eu faço apelo às áreas que concluam essa análise do pleito para a gente poder ter uma decisão sobre a matéria mas de fato é um assunto que tem um nível de complexidade não dá aqui para sem enfrentar lá as razões que levou o recurso e a análise que está sendo já feita não dá para mudar o procedimento sem ter esse essa decisão melhor tomada no âmbito do próprio recurso bem com relação ao processo tarifário como destacado pelo relator realmente exemplo de outros processos que nós já deliberamos em outras reuniões ele está com um comportamento muito parecido ou seja o conjunto dos encargos tem aquele impacto da conta CR que foi no caso de Santa Maria de 4,93 mas que foi em parte atenuado pelo efeito de redução dos demais itens de encargo o custo de transmissão praticamente se manteve de custo de energia uma redução também significativa que leva então a esse efeito dos 4,18 na média para os consumidores que como relatado está abaixo da variação do GPM e do IPCA e de outras empresas bem aqui eu noto doutor Reif que resiste aquela menção a um IRT de 29,68 que a gente já havia convencionado para ir direto para o efeito porque isso aqui não eu acho que ele em alguma medida faz é desinformar mas eu vou proclamar indo direto ao efeito ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela homologação do índice de reajuste tarifário anual das tarifas da empresa Luz e Força Santa Maria que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,18% sendo 3,65% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,35% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicar aos consumidores e usuários da empresa Santa Maria estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificado como DITS homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da Santa Maria de modo a custear descontos retirados da estrutura tarifária próximo vídeo e aí